Deixa não, deixa não, vourar, 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 não quero, não posso não E a mulher não deixa não, vourar, não quero, não Na manteiga eu tenho vovó, a solta, papá Paca de ouro Deixa o rolar de ouro, deixa o rolar de ouro, deixa o rolar de ouro Ei, não quer perder Não quero não, não quero não Não quero não, não quero não Não quero não, não quero não Eu não quero não, posso não, não olhando, deixa eu não, eu não vou não, eu não quero não Eu não quero não, posso não, eu 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 não